Existe um derrame muito grande de vasilhames vencidos em Parnaíba e na região. E alguns comerciantes, alguns empresários colocaram na cabeça da população que o vasilhame vencido não provocava a contaminação da água que estava dentro. Pelo contrário, o vasilhame tem uma validade de três anos, então orienta a população para todo e qualquer vasilhame vencido não ser recebido. E aquele vasilhame que a população tenha já vencido, ou o local onde ela comprou, tem a obrigação de receber e trocar por um novo com a validade atual. Caso isso não aconteça, ou seja, caso o comerciante ou o empresário se recuse a trocar, para cada vasilhame que a população tiver, além de um vasilhame novo, ela tem direito a uma indenização por danos morais e materiais. Basta ela procurar o Procon Municipal e aí ela entra com a ação, recebe um vasilhame novo e ainda recebe a indenização. Essa investigação é antiga e agora, pelo que tem na reportagem, pelo que tem na mídia, não recebi nada oficial do Ministério Público, culminou com a prisão dele pelo GAEC e pela Polícia Federal. Isso mostra que o Ministério Público é uma instituição de credibilidade porque aprendeu a cortar na própria carne. Então, quem tiver errado, o Ministério Público não vai respeitar dentro da legalidade, ou seja, se você cometeu uma infração que atentou contra a sociedade, o promotor vai e faz seu trabalho, independente de quem seja, inclusive com os próprios promotores.